Olha, essa falta de respeito pela autoridade constituída reflete nisso aí, desses atos de vandalismo, porque ou se não é bandido que cometeu esse tipo de crime, quem o bandido mandou cometer esse tipo de crime, que corre um risco terrível de você matar alguém, como aquela menina que ficou presa dentro do ônibus, às vezes pessoas com necessidades especiais, mas uma menininha tinha dificuldade para se locomover, criança, não é? Se a mãe não salva a menina pela janela, morria. Teve motorista que quase ficou cego, jogaram gasolina no olho dele. Vão matar gente ainda, de uma forma definitiva, com esses ônibus queimados, não é? Se não é bandido quem faz isso, se é parte da população que esses bandidos usam de escudo, passam a ser bandidos quando fazem esse tipo de coisa, queimar ônibus. É um ato de vandalismo, mas é aquilo que eu falei, os caras não respeitam nem policial, deu agora pouca matéria de um sujeito que matou um policial e roubou a pistola do policial. Daí, para o cara chegar e, na verdade, mandar queimar ônibus, não dura absolutamente nada. Então, a baderna está institucionalizada. Infelizmente, essa é a verdade. Só proteção a bandido, 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 dá nisso aí. Vira essa baderna total. A população está, o Deus dará. Não tem como a gente ter segurança se a própria polícia não tem. E aí o bandido manda fazer o que quiser. Vai lá, queima o ônibus. Vai lá, faz isso aqui. Vai lá, faz aquilo lá. E daí por diante. Olha a história. Cadê a imagem desse ônibus? Já não tem ônibus na cidade. O transporte coletivo em São Paulo é uma porcaria, como na maioria do Brasil. Os caras ainda queimam o ônibus que tem, né? Então, a situação vai de mal a pior. A situação vai cada vez de mal a pior. Esta é a verdade que nós enfrentamos no Brasil. As leis são moles, as leis são fracas. Até juiz está reclamando quando aplica a pena. Promotor reclama da pena que foi aplicada, porque as leis são ruins. E assim caminha a humanidade. O cidadão que acorda cedo, pega dois ou três ônibus, está arriscado a morrer queimado dentro de um ônibus por ação de vândalo a mando de bandido. Ou então de bandido mesmo. Porque o cara que faz um troço desse aí se torna um bandido da pior qualidade. Pode matar criança. Pode matar muita gente dentro do ônibus. É assim que nós estamos vivendo. É o som dessa música, da balada da insegurança, de tiro para todo lado, de ônibus queimado, que nós vivemos. Onde é que está a segurança que vocês prometeram para nós na campanha política? Com os impostos arrecadados que vocês deviam pagar muito melhor os agentes de segurança que nós temos aí, que são muito mal pagos, como repito a maioria do brasileiro, à exceção daqueles que a gente elege. Eles são regiamente pagos. Homem atropela pedrestre e se recusa a fazer o bafômetro. Ele pagou a fiança e foi liberado. Pé, atenção de Doro na tela. Detido dentro da viatura, o motorista de 23 anos, aparentemente embriagado, tenta reclamar com os policiais que está sendo filmado. Bate uma, duas vezes no vidro e nada. Volta a reclamar, mas não adianta. Anderson Ferreira da Silva é levado para a delegacia. Moral da história, velho. O cara do alto da autoridade, da lei, que mais protege o infrator, eu falo, não faço mesmo e pronto, acabou. Eu não posso produzir prova contra mim mesmo. E pronto, acabou. Então o cara pode atropelar, pode matar. O cara não arrancou o braço do cidadão e já está na rua. Ficou 11 dias na cadeia e nós tivemos que comemorar. Eu não sei se está preso aí daquele sujeito embriagado. Deve estar, mas não vai ficar muito tempo. Que matou um menino de 14 anos de idade, jogou o moleque a 4 metros de altura e deu com a placa na cara de uma testemunha ocular de uma moça. E daqui a pouco vai estar na rua. E tantos outros acidentes provocados por gente incapaz ao volante, embriagada ao volante, por gente que não tem a mínima responsabilidade. Eu acho que a lei do transo deveria prever que um cara que bebe e pega um carro, principalmente sem habilitação, mas mesmo bêbado e embriagado, mesmo bêbado e com habilitação, o sujeito deveria responder para o crime doloso com intenção de matar. Porque não me passa pela cabeça que um cara que enche a cara, pega um carro e sai dirigindo, que esse cara não tem intenção de matar alguém. No fundo, no fundo, tem intenção de matar alguém. Porque se não, não faria isso. Ah, é homicídio culposo. Culposo é uma ova que é homicídio culposo. Uma ova, enche a cara e sai por aí. Obviamente que com um carro que pesa toneladas e que fica mais pesado ainda, com a velocidade que o cara imprime, sem responsabilidade, é claro que você pode matar alguém a qualquer momento. Coisa óbvia isso aí. Funcionário do DR atropelado quando sinalizava um acidente na rodovia Raposo Tavares. Ele teve uma perna amputada e ainda corre risco de morte. O motorista, alivie só, estava dirigindo embriagado. Lucas Martins na tela. Acabei de fazer o comentário aqui do cara que arrancou o braço do rapaz, que perdeu o braço para o resto da vida por irresponsabilidade do sujeito que estava aparentemente embriagado, estava com o teor alcoólico excessivo. Ficou só 11 dias na cadeia, o sujeito ficou passeando com o braço do rapaz pela cidade e jogou o braço dentro do rio, impedindo, não só depois de um acidente bárbaro, quase tirando a vida do rapaz, impedindo o rapaz de ter o seu braço reimplantado enquanto uma equipe do HC esperava esse braço. O cara foi lá e jogou dentro do rio. Isso não foi o suficiente para manter o cara preso. Aí o coitado do cara estava trabalhando na estrada, sinalizando a estrada. Você vê o número de acidentes por causa de um acidente? Aí vem um cara embriagado e arranca a perna do cidadão que estava lá trabalhando. Cortou a perna do cidadão que estava lá trabalhando. E aí se prevê pelo nosso Código Penal, pelo nosso Código de Leis de Trânsito, que o sujeito pode pagar a fiança e ir embora, sair andando pela porta da frente. Como outro dia liberaram aqui um cara sob efeito de álcool e droga, o patrão foi levar ele para casa, ele pulou do carro do patrão, entrou dentro de um ônibus da Cometa, provocou um acidente terrível, quase matou todo mundo, matou duas pessoas e ele morreu. Aliás, sei lá, já vai tarde. Podia ter matado muita gente porque 33 ficaram feridos. Mas é a lei que solta. O pior que é a lei que solta, é a lei que prende. Conseguiram ainda, com mobilização do Ministério Público, com o juiz do DIPO, conseguiram ainda fazer esse sujeito que arrancou o braço de um rapaz e que ninguém mais fala disso, ninguém vai atrás do rapaz, uma coisa parecida, do rapaz que perdeu o braço, entendeu? Conseguiram, conseguiram ainda ficar com esse cara preso 11 dias. 11 dias, o que é um milagre pela lei brasileira. Motorista de caminhão de 36 anos é morto, com seis tiros na frente das duas filhas pequenas, da esposa e da mãe. O autor do crime, ah, veja aí. O que culinou com a morte da vítima. Natan Felipe Gonçalves Clemente continua foragido. É evidente que tinha alguma coisa errada entre os dois, é claro que tinha alguma coisa errada entre os dois, então não ia matar. Mas o grande foco da reportagem é aquilo que eu digo aqui. Às vezes o bandido não precisa vir de fora. Às vezes o bandido é aquele que está dentro da sua casa. E muitas vezes o que a gente tem visto de crime em família aqui não está no gibi. Não teve o cara que mandou matar o pai e a mãe para receber a herança? Não tem a Suzane von Richthofen, que mandou os irmãos cravinhos, que aliás já vão para o regime semiaberto, trucidarem os pais dela dormindo? E outros tantos casos. Você acha que só tem uma Suzane Richthofen? Esse moleque foi adotado pela família, que devia dar tudo para o moleque, é claro. E de repente ele paga com isso aí. Esse é o reconhecimento que ele dá para a família. Mata o coitado rapaz da frente das filhas. Ah, mas eles tinham um desentendimento. Ah, tá bom. E precisa resolver o desentendimento na bala. Com a mulher do rapaz pedindo, pelo amor de Deus, para ele não matar. E não é para um bandido comum que entrou de fora da casa. Não, o cara que vivia ali. O cara que era da família e que foi adotado. Que devia ter um reconhecimento com a família, que foi legal com ele. Foi com isso que ele pagou. Com essa moeda que ele pagou. Com seis balas, na verdade, que ele pagou. Que ele estourou o peito do rapaz e o rapaz morreu nas mãos da mãe. Quer dizer, o inimigo está dentro de casa, boa parte das vezes. Já não chegam os bandidos que tem por aí matando pra caramba, que não acontece nada. O inimigo está dentro de casa. O perigo está dentro da sua própria casa. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui. Triste, não? Porque não matou só o rapaz. Destruiu a família inteira. Que jamais esperava que esse cara, que é de dentro da família, fosse cometer um crime como esse. Além de cometer um crime bárbaro. Além da família perder um ente querido. Das filhas perderem o pai. Da mulher perder o esposo que ela amava. Além de tudo isso, eles têm que ficar com extremo medo. E tem razão pra ter medo mesmo. Porque o cara voltou e disse o seguinte. Eu vou retornar aqui e vou matar todo mundo. Estão com medo ainda da ameaça que o sujeito fez. E ele é capaz de cumprir. Se a polícia não colocar esse cara na cadeia, o mais rápido possível. Espero que coloque. Olha, falso médico é preso em clínica na Grande São Paulo. O auxiliar de enfermagem atendia pacientes quando o médico responsável pela clínica não aparecia. Ah, é nada. Quando o médico não ia lá, o cara ficava atendendo no lugar dele. É nada. A reportagem é do Marcelo Bittencourt. Olho na tela, olho na bande. A clínica funcionava há vários anos. Salmo Daniel foi autuado em flagrante por exercício ilegal da profissão. Já o médico José Roberto Funaro não foi localizado pelos policiais. Olha, é óbvio que é mais grave ainda, muito mais grave, se o médico é que mandava o cara ficar no lugar dele. Mas olha, isso está com ele falso, o médico. Tinha até dois bandidos aqui na região de Sorocaba. Um casal de bandidos, bandidos mesmo. Uma moça que tinha participado de um tiroteio que mataram um rapaz na frente da casa dele e o marido dela também envolvido com um crime. Trabalhavam como falsos médicos. Tem tanto falso médico que você tem que tomar cuidado para descobrir o que é verdadeiro. Olha, uma triste coincidência. A polícia descobriu que os assassinos de dois irmãos idosos a pancadas, foram mortos a pancadas, também são irmãos. Um deles foi preso. São dois velhinhos de 80 anos de idade que os caras trucidaram para não roubar praticamente nada. Ah, que coisa. Leandro, Jesus e Gabriel, latino, põe na tela. É a covardia desses vagabundos que não dá nem para descrever, né? Como é que é pegar uma pessoa de 80 anos e espancar. Enquanto os dois idosos eram enterrados... Uma quarta, talvez até de uma quinta pessoa. Nós vamos investigar. E agora o foco da polícia é descobrir o porquê desse grave crime, a motivação. Então agora o nosso trabalho vai ser desenvolvido para trazer essa resposta para a sociedade. Não era para roubar televisão e roubar celular que esses caras entraram na casa dos velhinhos, de quase 80 anos de idade. Não era para isso. E roubaram só isso e encheram os velhinhos de martelada. Imagina você morrer a martelada. O cara vive quase 80 anos, dá a sua contribuição para a sociedade, consegue guardar dinheiro para comprar umas casinhas de aluguel, que é o sonho do cara, do aposentado. Porque se o aposentado depender do governo, da ajuda do governo, ele morre de fome. Ou não compra remédio. Das duas, uma. Ou come e não compra remédio, ou compra remédio e não come. Então o cara quer, pelo menos, ter umas casinhas para alugar e tal, a renda dos coitados dos caras. Evidente que é muito mais plausível, muito mais lógico, que de repente esses caras estivessem procurando o dinheiro do aluguel que eles receberam naquele dia. Por isso que há a possibilidade de alguém próximo deles ter dado todo o esquema e premeditado o crime, para que esses bandidos, canalhas, esses dois irmãos, cometessem o crime, mas um crime terrível. Já pensou se viver quase que uma vida inteirinha? E muito mais, 80 anos é uma idade que, quase 80 anos é uma idade respeitabilíssima e depois ser morto a marteladas, viu? Meu Deus do céu. Você vai ver aí, daqui no Brasil Urgente, a polícia prende acusado de estuprar violentamente uma menina de 13 anos no mês passado. A vítima ficou tão machucada que teve que passar por cirurgia. 13 anos, hein? O homem que aparece na foto foi procurado pela polícia por mais de um mês. Ele é Bruno Vieira de Araújo, de 19 anos, acusado de violentar uma menina de 13 anos em São Bernardo do Campo. Eu vou dizer uma coisa para você. Que tipo de pena merece alguém que mata duas pessoas amarteladas, pessoas de quase 80 anos de idade? Que tipo de pena merece alguém que violenta uma criança de 13 anos, que a criança precisa passar por operação para poder ter reconstituído os seus órgãos sexuais? Que tipo de pena esse tipo de gente merece? A gente fica imaginando um monte de pena aqui, né? Um monte delas, entre pena de morte, prisão perpétua. Mas é evidente que só tem lei que joga bandido na rua, favorece o bandido. Uma criança de 13 anos já pensou se fosse a sua neta, a sua filha. Meu Deus do céu. Que tipo de pena merece? Até o cara na cadeia que está assistindo o programa vai falar esse violentador aí, ele merece pena de morte. Criança de 13 anos. São crianças e velhinhos. Mortos amartelados os velhinhos e a criança de 13 anos simplesmente violentada de uma forma tal que não dá nem para descrever. E mais esse caso da segunda reportagem do menino que foi adotado aos 12 anos e no fim acabou matando o tio na frente de toda a família. Começou a beber e usar drogas. E pagou o carinho que ele recebeu e pagou desse jeito. matou o tio na frente das filhinhas e da mulher dele. Usando o estilo do Lúcio, eles adotaram o mal. E de repente colocaram o mal dentro de casa. E o mal que colocaram dentro de casa acabou com a família. Não matou só o tio. Arrebentou com a família inteira. Arrebentou com a mãe que o adotou, irmã aí da família. Arrebentou com a mãe do rapaz que foi morto. O rapaz morreu no colo dela. Simplesmente trouxeram o mal para dentro de casa. E o pior de tudo é que a família está desesperada porque esse cara tem sim condição de voltar e exterminar a família inteira. Porque que gratidão. Isso é Judas. Pagou com seis balas de prata. Todo o carinho que lhe foi dado porque ele não tinha família. E ainda dizia que tinha matado o pai e a mãe. Vai saber se não matou mesmo. Pode ser bravata, mas depois de uma atitude como essa aí, vai saber. Meu Deus do céu, não é? Tem gente que tem medo de abrir a porta para dar um copo d'água para alguém e morrer porque estendeu a mão para alguém. Então está difícil até ser solidário nesse nosso país de hoje. Muito difícil. É difícil você ver alguma pessoa ajudando a outra porque a pessoa tem medo que de repente é um golpe que pode te matar e daí por diante. O pior é que acontece isso mesmo. A gente nunca jamais pode deixar de ser solidário. Mas que há um receio enorme cada vez mais em ajudar alguém com medo de ser morto ou de ser roubado, ou de ser estuprada, ou de ser violentado. Esse medo existe e é claro, nós vivemos sob a herde, sob o cunho do medo. Infelizmente é a dura realidade. O cara fala bom dia para vocês e fala por quê? É falta de segurança total, mas a gente tem que continuar cada vez mais mantendo os princípios básicos de Deus, continuar mantendo os princípios básicos de solidariedade humana e daí por diante. Isso é fundamental. É tentar ser bom, no meio de tanta maldade, tentar ser bom. A nossa equipe conversou com a testemunha que estava junto com Rosemary, a mulher que foi perseguida e morta pelo ex-marido dentro de uma empresa. A Fabiola vai dar essa segunda parte da reportagem, aquela moça que foi perseguida pelo marido e fuzilada, em plena câmera de segurança, depois o cara simplesmente deu um tiro na cabeça e se matou. Tem as duas reportagens aí, eu quero crer que tem as duas, mas essa não foi exibida ontem e nós vamos dar agora. Que coisa, hein? É uma coisa chocante que infelizmente expõe de uma forma clara o que nós vivemos hoje. É uma situação de mulheres morrendo, sendo mortas aí, adoidado. Que a lei assim o permite. Temos a lei Maria da Penha, que não é o suficiente para defender as nossas mulheres. Quem é que vai esquecer essa cena? De repente, crimes que a gente falava aqui, que não havia imagem para mostrar, hoje as câmeras de segurança estão mostrando, estão gravando. Ah, mas da Atena é uma cena muito forte. Sim, mas aconteceu. O Nelson Rodrigues quem dizia, se você não conseguir expor os podres da sociedade, a sociedade não melhora. Você expondo os podres da sociedade, dentre os quais essa batança indiscriminada das mulheres, eu não sei se o senhor ou a senhora concordam comigo, mas já passou da hora de a gente reforçar a lei Maria da Penha para impedir que esses predadores vão... Ah, mas ele se matou. Pouco me interessa que ele se matou, ele que vai para o inferno. Mas correr atrás da mulher dessa forma e descarregar o revólver inteiro em cima dela? Olha que coisa, nem em cena de filme você vê isso. Nem em cena de filme do Tarantino você vê coisas tão violentas assim. Infelizmente, isso está acontecendo com as nossas mulheres. E a gente mostra aqui para ver se as autoridades tomam alguma providência. Pelo menos uma providência para salvar essas mulheres. Estão sendo eliminadas maciçamente, perseguidas por covardes e mortas. Você vai ver a segunda parte da reportagem daqui a pouco, mas a Débora Lopes vem com uma notícia aí, de que aquela menina, aquela pequenininha, de 14 anos, já havia sido presa aos 12, acho que por tráfico de drogas, ela matou um rapaz que estava com a família na Baixada Santista, ela teve que ficar na ponta dos pés, ela era conhecida como menina monstro. E descarregou o revólver no rapaz, matou o rapaz, deu um tiro no rapaz, matou o rapaz lá na Baixada Santista, e até agora ela não tinha sido encontrada, porque dizem que ela tinha proteção de traficantes. Foi presa, não, Débora Lopes? Isso mesmo, Datena, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa adolescente de 15 anos foi apreendida ontem à noite em Franco da Rocha. Foram três meses de caçada a essa menina que é conhecida como menina lixo e que hoje está nas mãos da polícia, Datena. É, menina lixo, menina monstro, que coisa, que idade ela tem? Só para saber, qual a idade dela? 15 anos, Datena, ela completa... 15 anos. 15 anos. Ela completa 16 anos no próximo dia 26. E já tem várias passagens pela polícia, e depois disso ela deve ter cometido mais crimes, a Débora vai falar daqui a pouco. Agora tem 15 anos, Débora. Ela vai para a Fundação Casa, vai ficar no máximo nove meses lá, e daqui a pouco está na rua de novo para matar mais gente. Entendeu? Daqui a pouco está solta para matar mais gente. Olha, eu vou voltar ao caso dessa menina daqui a pouco, temos a reportagem já preparada. Mas essa moça que você viu morrer, atirada pelo marido, ela foi na delegacia de polícia e registrou quatro boletins de ocorrência. Quer dizer, você quer uma morte mais anunciada do que essa? Quer uma morte mais anunciada do que essa? São quatro boletins de ocorrência que ela registrou. E que adiantou? Absolutamente nada. É o mesmo caso daquela coitada, daquela cabeleireira, que registrou o dobro de boletins de ocorrência. Registrou oito boletins de ocorrência e levou acho que nove tiros a queima-roupa. Estava sob a proteção da lei maridão. Era alegre, brincando. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Do jeito que continua, você vai ver muita gente chorando ainda. Tem um estudo que diz que a maioria dos crimes é depois da separação. Eu tenho dúvidas sobre esse estudo aí. Entendeu? Eu não fiz nenhum estudo, mas só de ver aqui, o que tem de gente que apanha e morre dentro de casa, antes da separação, não está no gibi. Aí as autoridades e a gente mesmo pede para que as mulheres denunciem. Essa daí denunciou quatro vezes. O que adiantou? Foi morta. Tem que ter um dispositivo que a partir da denúncia, ela tem algum tipo de proteção. Só a proteção da lei maré da Penha, a proteção judicial de que não pode chegar a 300 metros da mulher. Quem é que vai fiscalizar isso aí? Não tem polícia para fiscalizar isso aí. E a mulher fica exposta. Depois que faz a denúncia, a mulher fica exposta. E o cara vai lá, o predador vai lá e mata. É sempre assim. Então eu fico até com medo de pedir para as mulheres denunciarem. Fico até temeroso de pedir que as mulheres denunciem, porque eu sei que não tem proteção depois de feita a denúncia. O cara sai andando do lado dela na delegacia. Olha, esse cara quer me matar. Ah, tá bom, então eu vou soltar os dois, mas tomara que ele não te mate. Mais ou menos assim, porque é a lei. Não é porque a polícia aqui é a lei. Ela falou claramente, dentro daquela linha que eu disse, que tem que denunciar porque se tem que a situação ficar pior, e o sujeito pode te matar, matar o seu filho, matar quem a ele interessa. Porque a vida dele, dificilmente ele tira com aquele outro canalha, tirou, ainda bem que se matou, já foi tarde. Agora, difícil você fiscalizar, por exemplo, essa medida protetiva. Quem é que vai fiscalizar? E se esse cara encontrar essa moça e partir para cima dela? Um cara que enfia um garfo no olho e diz para a mulher, olha, ainda bem que você ficou cega de um olho, eu queria cegar o seu outro olho. Você imagina do que esse cara é capaz? Você imagina do que essa besta fera é capaz? Você acha que essa medida protetiva vai mantê-lo longe dela? Acho difícil. Acho difícil e não tem proteção. O grande problema é que não tem proteção. Ela acha que fez o certo, se separando dele, caindo fora, denunciando, porque senão ela já teria morrido. Palavras dela. Eu ainda tenho dúvidas em relação à proteção que a mulher tem e depois que denuncia. Mostramos o caso aqui da moça que denunciou quatro vezes e foi assassinada. Belo Horizonte, oito vezes, levou nove tiros e morreu. Tem que ter medida protetiva para quem denuncia mesmo, mas é importante você não ficar apanhando, você não sofrer tortura, porque quase nunca termina bem, quase sempre termina com morte. Ele pode até ter pensado nisso, mas quando viu o rapaz saindo cambaleando e o bandido atrás, ele falou o quê? Vou fechar o vidro aqui. E ele está errado? Eu sou obrigado a dizer para você que eu faria a mesma coisa, infelizmente. O que você vai fazer para ajudar o rapaz que já estava semi-morto, na verdade, e com o bandido saindo com o revólver? O bandido ia te matar e matar quem tivesse na sua família ali dentro do carro. E veja o assassinato terrível. É isso que vale a nossa vida hoje. A nossa vida não vale muito mais do que isso. Você, de repente, está numa loja, um cara vem atrás de você, acho que esse foi um crime encomendado, o rapaz já está mortalmente ferido, mortalmente ferido, quando o bandido chega e acaba de completar a execução. Acaba de completar a execução. Foram 13 tiros. Se aí ele deu 3, ele já tinha dado 10. Ou outro também, parece que tinha um outro cara que ajudou, já tinha completado o serviço. Foram 13 tiros ao todo, olha lá. Tem mais um lá atrás. Você vê? Ele dá quantos tiros aí? Dá um, dois, três, pelo que eu vi. Um, acho que deu mais um, né? Deu mais um. E deu outra distância, três. Ele já tinha dado 10 tiros no rapaz. E o coitado do dono do carro, que está com alguém da família ali, porque ia ser filho, mulher e tal, o cara fechou o vidro. Não sei como é que esse bandido, que deve ser bandido de encomenda, não matou o rapaz que estava dentro do carro. Não sei. Não sei, sinceramente, como o sujeito não matou o rapaz que estava dentro do carro também e quem estivesse com ele dentro do carro. Geralmente, eles acabam com todo mundo para não ficar testemunha ocular da história. Agora, isso pode acontecer com qualquer um de nós, meu irmão. Você pode ir numa loja, comprar uma torneira e, de repente, virar uma peneira. Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Nenhum de nós está livre. Com essa violência que está solta por aí, a gente pode virar carne moída de bandido a qualquer momento. Você viu a violência com que esse sujeito mata o rapaz? Para morrer, basta estar vivo. Minha avó dizia isso. Mas também não precisamos chegar ao pé da letra com esse ditado. Nós já extrapolamos quaisquer sentidos de segurança pública. Onde é que está a segurança pública? No norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Em todo lugar, no centro-oeste. Você só vê essas execuções terríveis aí. Que nem em filme você vê uma violência tamanha como essa daí. Atenção, a Débora Lopes está comigo. A Débora Lopes está comigo. Aquela menina conhecida como menina lixo foi presa. Ela que matou um coitado do empresário da frente da família dele, na Baixada Santista. A menina era tão pequena que ela teve que ficar em pé. Da ponta do pé, a partirada. A abrista vivia com a avó da garota estuprada há 11 anos. Ninguém da família desconfiava do estuprador. Nunca mostrou que fizesse nada. Ele sempre tratou meus filhos do vô, sabe? Sempre tratou como um vô mesmo, como netos. Poucas horas depois de ser preso, Givanildo teve a prisão preventiva decretada pela justiça. A adolescente atirou no empresário Rafael Abate Pietro Rosa, de 29 anos, no dia 6 de janeiro deste ano. A vítima estava com a família em Praia Grande e se perdeu ao tentar escapar do trânsito. Ele parou para pedir informação a um homem que era, na realidade, um dos assaltantes. O criminoso identificou os objetos de valor dentro do carro e, em seguida, chamou a garota e um terceiro comparsa. Foi a adolescente de 14 anos quem anunciou o assalto. Achando que era uma arma de brinquedo, Rafael segurou a mão da menina, que disparou. Ao saber da atitude da filha, a mãe da menor desabafou. É diferente o sofrimento, mas eu também estou sofrendo, porque é minha filha e ela tirou a vida de uma outra pessoa. Ela merece cumprir aquilo que ela fez, né? Ela merece. Desce a tela aqui no meio, a Débora está com o delegado do caso, onde aquela menina foi presa, né? E o doutor falou que ia prender mesmo. E prendeu. Demorou, mas prendeu. Porque ela tinha, me parece que, um aparato de defesa de traficantes ou coisa assim. Olha que não foi um trabalho fácil para a polícia, não. Mas o doutor prometeu que ia prender e prendeu mesmo. Aliás, o delegado é bom pra caramba. É o mesmo delegado, doutor Luiz Evandro, daquele caso, daquela mãe que com a ajuda daquela outra canale, mais o padrasto, mataram a filha a pancadas, né? Por causa, segundo os caras de tráfico de drogas, acho que são bandidos mesmo. O doutor Luiz Evandro é um ótimo delegado. O delegado prometeu na Débora, doutor Luiz Evandro, prometeu que ia botar essa menina na cadeia. E, pois, resta saber quanto tempo vai ficar lá. Eu acho que nove meses no mar. Mas, enfim, ele fez o trabalho dele. Parabéns ao doutor Luiz Evandro. Pois não, Débora, fique à vontade. Isso mesmo. Davena, três meses depois da promessa feita pelo doutor, então, essa adolescente de 15 anos está agora nas mãos da polícia e vai ser encaminhada à Fundação Casa. Doutor, ela acabou de chegar, o senhor conversou com ela, já, agora, preliminarmente. O que ela falou? O que ela falou sobre a ocorrência? Confessou o crime? O que o senhor tem para dizer desse primeiro bate-papo com ela? Ela já está acompanhada da mãe, uma advogada. E, em entrevista, já para o depoimento dela, ela confessou realmente que, junto com o Bruno, que é um comparsa dela de 18 anos, que já está preso, e um outro adolescente de 15 anos, que também está custodiado, que, juntos, foram assaltar aquele turista. O turista foi conversar, resistiu, ela não teve esperança, pegou e deu um tiro no pescoço desse turista e matou ela fatalmente. Ela está confessando isso, a participação, inclusive, dos correus, e agora eu quero que ela me entregue a arma. Ela disse que vai entregar, mas, independente disso, à tarde, o juiz já nos deu 180 dias de custódia dessa adolescente. Ela deve ficar, hoje, o fim de semana, aqui na cadeia de Praia Grande, em um local apropriado, e, na segunda ou na terça, a Fundação Casa, que vai dizer para onde mandamos essa adolescente. Agora... Débora, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir a ajuda do latino, do paletó, aqui, e pediria a confirmação, doutor Evandro. Eu não sei se dá para a gente botar a arte que a gente fez aqui, que os nossos rapazes que trabalham com arte são maravilhosos, mas aquela arte, ela não representa bem a realidade de uma coisa que me chocou quando eu fiquei sabendo da notícia. Aliás, o doutor mesmo foi quem falou dos detalhes desse crime. Realmente, o empresário parou, o empresário pediu informação para o bandido, o bandido foi lá e pegou essa menina, eu acho que para atirar mesmo, não sei se foi porque o rapaz segurou na arma, eu acho que ela atiraria de qualquer jeito. O detalhe que me chamou a atenção, não tem a arte da reportagem aí, dá para botar arte? Se não der para botar arte, também tudo bem. É que aparece a menina na direção do motorista, atirando na direção do motorista. Não é a realidade do que aconteceu. Porque acho que foi o doutor Evandro quem falou para mim, eu fiquei chocado, que a menina era tão pequena, mas tão pequena, que ela teve que ficar na ponta dos pés para colocar a arma no empresário. Tanto que o empresário deve ter falado, deve ser uma brincadeira isso aqui, porque é uma criança. Criança, tem criança no Brasil com 10 anos, 15 anos, que já matou mais gente do que a gente mata pernilongo. E aliás, o que tem de pernilongo aqui não está no gibi. Tem criança pequenininha que matou mais gente do que a gente mata mosquito. E se eu não estou enganado, acho que foi até o doutor mesmo que comentou isso comigo, que ela teve que ficar na ponta dos pés, a arte aí, aí parece que ela é grandona e que está na altura do peito do rapaz. Não é isso. É pequenininha, ela ficou na ponta dos pés, apontou a arma para o rapaz, aí o rapaz acho que pensou que era brincadeira, porque ela estava na ponta dos pés. Segurou na arma, ela atirou. Eu estou enganado a respeito disso, doutor, ou não? Não, Doutrina. De novo, sua memória é perfeita. A época, a viúva que estava sentada ao lado da vítima, nos narrou esse detalhe que você descreveu e fez a arte. Ela dizia que a adolescente, ela não via, ela só via os olhos da menina, de tão baixinha que ela era, de certo que o carro da vítima era uma SUV, um carro um pouco mais alto, mas ela não via. A menina ficava na ponta dos pés, com o revólver assim, afastado, e talvez essa circunstância de ser uma adolescente baixinha, uma menina, fez com que a vítima dialogasse e dissesse, não, peraí, que isso, vai me assaltar? Não, para com isso. E ela, nervosa, entrega, entrega. O comparsa, esse Bruno, que já está preso preventivamente, já está respondendo o processo, já está na cadeia. Ele tentou arrancar as coisas e a vítima segurou com a mão esquerda. Quando segurou com a mão esquerda, o Bruno, aí a adolescente atirou e pegou no pescoço dele fatalmente. Deus me livre. O cara pensou que fosse brincadeira, viu? A menininha lá, que ele nem enxergava no carro, falou que é isso. Aí ela pegou e atirou. E ficou um tempão solto aí. Lógico que a Débora vai continuar a entrevista. Eu só queria saber a dificuldade que a polícia teve em prender essa menina. Por que teve essa dificuldade? Porque acho que ela foi acobertada, inclusive, por traficantes. Mas prendeu, que é mais importante. Não é problema da polícia quanto tempo ela vai ficar na cadeia. Porque eu acho que não vai passar de nove meses. Como foi um caso pontual, pode demorar um pouquinho mais. Nós vamos seguir esse caso aí. É porque tem denúncia de que psicólogo chega lá na fundação e fala assim, não solta esse moleque, não. Porque ele vai matar alguém. Porque ele é perigoso. Você não pode falar isso. Porque eu vejo o seu laudo, porque tem muita gente aqui dentro. Vamos soltar. Já mostramos denúncia disso já também. Então, a polícia fez o seu papel. Tirou da rua uma menina perigosa. Se quiserem soltar, não é problema da polícia. Aí é a lei. E a fundação casa. Entendeu? Doutor, por gentileza, essa menina realmente teve proteção de alguém para ficar tanto tempo aí foragida? Perfeito, Datena. Ela diz que fugiu para Franco da Roça quando não tinha mais como permanecer em Praia Grande. E ela procura isentar os dois adolescentes com quem ela estava lá em Franco da Roça, dizendo que ocultou deles essa circunstância de ela estar sendo procurada por esse latrocínio. Datena, lembrando que essa adolescente já teve presa aqui no primeiro DP, custodiada, né? Por dois tráficos de entorpecente. No segundo tráfico, ela foi recambiada à fundação casa, onde ficou somente 90 dias. E como você mesmo bem disse, né? Se tivesse lá, não teria matado ninguém, né, doutor? Se tivesse ficado, não teria matado ninguém, né? É, porque ela saiu em novembro e ela praticou esse latrocínio em janeiro. De janeiro para cá, recentemente, você deve ter acompanhado, nós recebimos umas novas determinações pela diretoria atual, que é o doutor Galeano, né, Aldo Galeano, que assumiu e falou, meu, você tem que prender essa menina. Doutora Luísio, que é o delegado titular, nós recambiamos a foto dela, todo o material, e certamente, a uma da manhã, em Franco da Roça, um delegado falou, não, eu conheço essa menina. Isso foi o golpe de sorte, evidentemente, produto da eficiência, da eficácia aí. Não é sorte nada, é trabalho, a polícia trabalha e trabalha muito. Mas um abraço, doutor Galeano, estou com saudade dele, faz tempo que eu não vejo o doutor Galeano, que era muito amigo do Bentana, que infelizmente, o nosso companheiro, nos deixou já há algum tempo, um menino que tinha um futuro brilhante pela frente. Débora, por gentileza, Débora. Doutor, ela estava escondida em Franco da Rocha, mas também já estava diferente, né, dessa foto, até, que a polícia espalhou. Ela, a senhora acredita que era uma maneira de se proteger também, para que ela não fosse reconhecida? Eu queria que a senhora apontasse a diferença de como ela estava antes, e como ela foi encontrada hoje. É, perfeito, Débora. Para que o ouvinte, o telespectador saiba, nós não podemos divulgar a foto, mas quando, a foto que nós temos, quando ela estava em casa, ela estava com o cabelo curtinho, com uma imagem masculinizada, né, dando a entender, inclusive, uma outra tendência dela. Só que hoje, quando presa, ela está com o cabelo comprido, no ombro, inclusive, loido, né, certamente tentando esconder. Mas isso não foi suficiente para a delegacia lá de Franco da Rocha perceber e associar a imagem dela a essa procurada de Praia Grande. Nesses três meses em que ela ficou foragida, é provável que ela tenha cometido outros crimes? Você já tem alguma notícia a esse respeito, doutor? É, perfeito. Três passagens que ela tem aqui em Praia Grande é por estar com veículos roubados. Ontem, à noite, em Franco da Rocha, ela estava com um veículo e mais dois adolescentes. Esse caso já é objeto de investigação, mas, com certeza, ela era piloto, ela sempre comandava esse tipo de atividade que ia pegar carro roubado e entregar para desmanche. Quanto tempo, doutor, ela deve permanecer na Fundação Casa, então? É, perfeito. Agora, à tarde, já nos veio o ofício do juiz da infância, determinando 180 dias. É um prazo fechado que os técnicos, os psicólogos, os psiquiatras vão ter para recuperar essa infantilha. Então, foi definida para qual fundação ela vai ser encaminhada? Não, ela fica à disposição e a Fundação Casa que vai dizer para onde devemos enviar essa adolescente. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Da Tena. Ô, Débora, você continua falando com o doutor Luiz Evandro, nós soltamos a entrevista daqui a pouco para completar, porque é uma questão de honra da polícia. Essa menina matou o turista lá em janeiro e estava solta, e é de altíssima periculosidade. Você viu? Foi presa duas vezes. Estava na rua depois de sair da Fundação Casa. Se tivesse lá a oportunidade de ficar mais tempo e se reeducar, se bem que eu tenho dúvida que essa Fundação Casa acho que não reeduca coisa nenhuma, mas teria oportunidade de pelo menos não estar na rua e matar alguém. Sair em novembro e em janeiro matar o coitado do cara com um tiro no peito na frente da família. Não tem cabimento. Meus amigos, é a história da maioria das mulheres que nós entrevistamos aqui. É a história da maioria das mulheres que são assassinadas como a Elisa Samúrio foi jogada em qualquer lugar por aí. Não sei nem se essa alçada é dela ou se não é. Não sei, acho que sumiram com o corpo dela. Olha lá. Você está vendo aqui, falta a lei rigorosa, sua lei Maria da Penha não é suficiente, São Paulo. Da Tena, apanhei agora, São Paulo. Nossas mulheres precisam de proteção, São Paulo. Apanho todo dia do meu marido, São Paulo. Acabei de apanhar por ciúme, São Paulo. Apanhei muito do meu marido, mas me separei e denunciei. Ele foi preso, Paraná. Precisa saber quanto tempo o cara vai ficar preso e se não vai atrás da coitada da mulher. Não é verdade? Como aquele cara que exterminou, tem até imagem aí, aquela moça que tentou entrar numa empresa e depois se matou. O que adianta que ele se matou? Apanho todos os dias, Bahia. As mulheres são guerreiras diante de tantas injustiças. Já apanhei e fiquei presa no pé da cama, três dias sem comida e água, mas tenho medo de denunciar, São Paulo. Já apanhei muito, São Paulo. Meu Deus do céu. A mulher ficou presa três dias. Olha a imagem do sujeito que matou a mulher, acertou um vigilante e depois deu um tiro na cabeça. Ah, mas ela tem que denunciar. Denunciou. Ela, quatro vezes, quatro vezes, ela foi até a delegacia e denunciou, né? Adiantou ela denunciar, porque a lei Maria da Penha, você vai lá, estabelece que o sujeito não pode chegar a 300 metros de você. Mas quem vai fiscalizar isso aí? A polícia não tem efetivo para isso. A polícia não tem. O caso de Belo Horizonte, a moça estava sobre a proteção da lei Maria da Penha, que é boa, mas precisa se ajustar a uma forma de que a pessoa que vai lá denunciar o cara que é violento, que bate, que maltrata, que enfia garfo no olho, como é? O cara está solto, o cara que enfiou o garfo no olho. Como é que esse cara pode estar solto? Um cara que enfiou o garfo no olho da mulher e simplesmente cegou a mulher, que pode voltar a qualquer momento que ele disse eu preferia cegar o seu outro olho também. Ele pode não só cegar o outro olho dela, como pode matá-la. Como é que pode um cara que comete um ato desse responder para o processo de liberdade? Gente do céu, um sujeito que espeta o olho da mulher com quem ele viveu e ela mesmo falou respeitosamente. Ela viveu respeitosamente com esse cara que tinha um amante e falava para ela que tinha um amante. Quantas mulheres vivem nessa situação que é obrigada às vezes a aceitar amante dentro de casa e às vezes na própria cama. Entendeu? Ela disse que eu o respeitei durante toda a vida para ele me cegar e de repente esse cara não é perigoso? Está na rua porque tem endereço fixo e não representa perigo? Se alguém que fere uma coitada de uma mulher que viveu em função dele, que engoliu amante e que cega essa mulher, esse cara não é perigoso? Quem é que é perigoso então? A Madre Teresa de Calcutá é perigosa? O Gandhi é perigoso? Esse cara não é perigoso? É por isso que eu falo, a lei que solta é a lei que prende. Eu não admito que, por exemplo, obrigado Brasil, eu estou em São Paulo, que quem atendeu um caso como esse aí não qualificou esse cara como de extrema periculosidade e que ele teria que ficar preso. Sabe? Porque daqui a pouco ele vai e mata a mulher aí os caras vão dizer que pena, matou, puxa, morreu, é mais uma que morreu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uma garçonete é estrangulada pelo namorado. Após cometer o crime, o homem chamou a polícia e confessou o seu assassino. Sabe por quê? Porque está fácil. O sujeito mata a mulher, chama a polícia, fica um pouquinho na cadeia, se fica na cadeia. Porque teve outro cara aqui que matou uma mulher, alegou legítima defesa e saiu andando pela porta da frente. É esse o caso ou não? Porque pode ser. Tem tanto caso que pode ser até esse aí. Paula Monteiro é a repórter. Olho na tela, olho na branca. Muito agressivo, né? Para matar a companheira, Alan usou técnicas de artes marciais. Ele conseguiu quebrar o pescoço de Janieri com o golpe conhecido como mata-leão. Antes, a vítima foi brutalmente espancada e tinha marcas de mordidas por todo o corpo. Sendo que ele fez até um livro para ela de júrias de amor, só que ele fez até a metade do caderno, aí pôs ponto final, no final ele escreveu. As folhas em branco é o resultado da nossa história, né? Então, com esse caderno ele já premeditou o que ele ia fazer, né? Ele já sabia que não ia ter história final, né? Alan enforcou a namorada e depois se entregou à polícia. Ele foi ouvido e vai responder em liberdade. Ele é tão calculista que ele já sabia que se ele se entregasse ele ia ter vantagens, né? Porque a lei é branda, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, né? A lei é branda, mas prevê-se o cara. É extremamente perigoso via casos de que ele namorou outras pessoas e que ele deu golpe nessa namorada e que tinha esse caderno que podia ser realmente uma premeditação do crime. E se de repente ele enforcou a moça, esse cara não é de alta periculosidade? Não é de alta periculosidade? Como é que botaram esse cara na rua? E como é que colocam toda hora a gente na rua? Meu Deus do céu, velho! Como aconteceu?